Para nossa receita vamos usar 3 ovos, 200 gramas de açúcar e vamos bater. E isso que é o ponto da massa depois de bater um pouquinho com a batedeira, tá bom? Agora a gente vai adicionar 50 ml de óleo, olha só, achei separadinho para vocês verem. E logo após a gente já vai adicionar também 200 ml de leite, tá bom? Leite integral. Vamos bater por mais alguns minutinhos até ficar bem homogêneo. Rapidinho fica pronto. E agora a gente vai adicionar 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? E já vamos bater tudo de novo até ficar bem homogêneo, tá bom? Olha só como fica essa massa, fica bem bonita. Vamos untar a forma com óleo e farinha de trigo, tá bom? Agora sim a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolos e misturar. Agora a gente vai despejar tudo numa forma, vou deixar a medida da forma na descrição que fica abaixo do vídeo. Peço que vocês curtam e comentem o vídeo, vamos passar a espátula para alinhar essa massa. Porque essa é uma nova forma de vídeo que a gente está testando aqui no canal, tá bom? Então se você gostou, comenta aí. Deixar bem lisinho e depois vamos colocar no nosso forno. Usei um forno elétrico, mas não tem problema, pode ser forno convencional. A 200 graus por 45 minutos, tá bom? Para a cobertura do nosso bolo gelado, vamos colocar 180 ml de leite de coco ou um vidrinho. E também 200 ml de leite, eu usei o leite integral, tá bom? Vamos também colocar uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Todos esses ingredientes de cebola vai ficar uma delícia. E já vamos adicionando 200 gramas de coco ralado e misturar tudo antes de colocar no forno, tá bom? Fica uma misturinha muito legal e top. Bora lá, para o forno agora. No forno, eu só vou deixar até ferver essa misturinha, tá bom? A hora que ferveu, você desliga e já coloca diretamente no bolo. Aqui a gente vai furar eles com um canudo simples. Eu usei um canudo de festa, assim, tá bom? Mas você pode usar qualquer canudo que tem aí. A gente usa esse canudo para furar o bolo, para que o recheio entre dentro e fique mais molhadinho. Então, vai ficar muito molhadinho e uma delícia. Pessoal, assim que a calda ferveu, a gente já despeja tudo no bolo. Olha só, fica um cheiro bom, gente. Vocês nem imaginam de como que vai ficar esse bolo. Vai ficar delicioso. Então, já curta, comenta e compartilha esse vídeo, tá bom? Quero todo mundo curtindo. Aqui eu já coloquei um papel alumínio. E a gente vai levar o bolo para a geladeira por 4 horas, tá bom? Prontinho, gente. Agora já se passou 4 horas que eu deixei o bolo na geladeira. Vamos desenbrulhar para vocês verem como ficou bonito. Olha só, gente. Diz para mim se não ficou bonito. Merece um like, não merece? Merece, claro que merece. Ele fica geladinho e fica gostoso para comer, tá bom? Vou cortar um pedacinho para a gente poder experimentar. Com muita delicadeza para não quebrar o bolo, tá bom? Porque ele está muito macio e molhadinho. Vamos tirar com cuidado e colocar num prato para a gente poder experimentar, tá bom, gente? Olha só essa camada de coco que ficou por cima. Ai, gente. Fala para mim. Quem não comeria? Marca um amigo aqui para falar. Quem que está te devendo um bolo desse? Tem que fazer agora, hein? Olha só como que ele fica, gente. Fica muito gostoso, viu? Eu adorei fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem muito, tá bom? Eu fiz com muito, muito carinho, tá bom? E, ó, eu estou doentinha e ainda assim parei para fazer um vídeo aqui em casa para vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? Um beijinho e fiquem com esse pedacinho para vocês. Tchau! Tchau!